Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com a simpatia que é pra deixar a pessoa que se ela ficar longe de você, ela vai ficar doente ela vai ficar doente, vai ficar depressiva vai ter sua falta e só vai querer ficar com você então se você já gosta, dá aquele like, tá? se inscreve aqui no canal que é muito importante pra gente, tá bom? e venha fazer parte da nossa família, tá certo? então vamos lá, o que é que você vai precisar? você vai precisar de um frasco de remédio agora ele tem que estar com remédio, tá certo? pode ser assim... eu não sei se... não, acho que de pirona não é marca não pode ser de pirona, paracetamol, buscopan você vai naquela mais baratinha e compra um frasquinho de de pirona, tá certo? que de pirona é pra quê? para passar dor, né? mas nesse caso a gente vai fazer o quê? a gente vai fazer um jeito pra que ele fique doente ou ela fique doente, tá certo? pra sentir sua falta realmente querer você, querer ficar com você tá bom? então o que é que a gente vai fazer? você vai pegar o vidrinho já pode estar usado tá certo? vai pegar o papel sem linhas, sem pauta, tá? vai escrever o nome da pessoa amada tá certo? vamos lá Daniel 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 Santos tem uma data de nascimento vamos botar 1 do 5 de 97 pronto aqui, ó botei o nome botei a data de nascimento tá certo? caso você não tenha o que é que você vai fazer? você vai pegar bota o apelido e não tem o nome do a data de nascimento então não precisa tá certo? é só é pra firmar mais pro anjo da guarda dele é ficar mais ligado nisso aí tá bom? o que é que a gente vai fazer? você fez isso aí você vai pegar pode ser foto ciganinha pode ser foto sim caso você não tenha foto não consiga você vai colocar fulano de tal amarrado de corpo e alma tá certo? é uma simpatia muito forte ninguém nunca ensinou tá? e a pessoa vai ficar mesmo aos seus pés porque se ela não voltar pra você ela vai ficar doente então tenha certeza se é isso que você quer você vai pegar isso aqui vai dobrar tá? dobrar não me importa não me importa a quantidade de vezes e vai colocar aqui dentro do da dipirona da dipirona ou do paracetamol tá certo? vai colocar o nome dessa pessoa essa pessoa vai ficar mole tá? e o que é que você vai fazer? você vai enterrar isso daqui tá certo? em uma planta bem bonita tá bom? você não vai matar a pessoa que você ama não de jeito nenhum tá certo? ele ou ela só vai ter certeza que você é o remédio pra ele que você só vai que ele só vai ficar bom quando voltar pra você tá certo? não precisa desenterrar essa pessoa vai ficar grudada a você vai ficar bem mansinha tá? vai ficar um amor tá certo? meus amores então se você gostou já dá aquele like se inscreve aqui no canal tá bom? que é muito importante pra gente tá? beijo, beijo tchau, tchau a Ciganinha agradece cada um de vocês